Fala, povo! A gente invadiu o canal do Ogro. Meu Deus, como que invadiu o canal de um Ogro? É matando um Ogro? Será que a gente matou o Ogro? Ou então a gente faz parte da horda. O que acontece? A gente vai fazer um react. Salve, salve, galera! Aqui quem fala é o Coruja, que eu tô aqui invadindo também o canal do Ogro, junto do Panda e da Cris. O que a gente vai fazer aqui? Porque o Ogro foi no banheiro, aí a gente falou, liga a câmera e vamos postar no canal dele, entendeu? Exato. Vamos subir. A ideia é a seguinte, a gente vai fazer um react porque assim, né? As perguntas cretinas... Cretinas. 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 Que o Ogro fez pro Coruja. Show de bola. Vamos lá? Já era um react. Eu adoro essa intro. Ah, você vai colocar o seu óculos também. Você não botou o seu óculos aqui, né? Ah, a gente tinha que botar um óculos. Eu não trouxe o meu óculos do hype. Nós estamos aqui hoje com a lenda. A gente tinha que botar um óculos também. Mais um canal de informações sobre Overwatch. Olha, Coruja voltou. Coruja está conosco. E aí, galera? Ah, você devia estar falando. Olha lá, Coruja. Verdade. Exatamente. E aí? Finalmente! Coruja também deu sem vergonha. Não, parece porque seus braços estão cruzados. Aí, mas eu solto eles já já. Mas vamos. Nós vamos. Você está travadaço. Tipo, vou ser sacaneada. É uma nova descoberta. Eu não estou preparado até hoje para isso. Sabemos que você joga Diana. Com os dardos, te dá prazer furar os amiguinhos? Justifique. Ai, cara. Dá prazer, cara. Dá prazer. Mas nunca é os amiguinhos, né? A gente fura os... Ei, nervoso. Essa eu vi isso aí bem. Eu não furo os amiguinhos. Então te dá prazer furar os inimigos. Isso mesmo. Perguntinhas cretinas, parte 2. Muito bem. Está nos chantageais, né? Corugitos. Você e a senhora Coruja se revezam para lavar a louça. Seu cozinho, sou eu que sou. Verdade. Ai, cara. O pior é que isso é verdade. A gente faz isso todo dia. É tranquilo. É tranquilo. É tranquilo. É tranquilo. É tranquilo. Ele pareceu o Chaves. Ai, eu fico tentando achar saída. É verdadeira, né? É sempre tido com muita felicidade. Toda revoada. Meu Deus. Eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo. Eu sofri demais, cara. Está suando. Eu saí daí suando muito. Olha o meu pai. Suores correndo. Eu sou a Coruja, a Coruja é macho, né? Eu sou a Coruja macho, né? Então a Coruja macho não põe ovos. Mas Coruja macho choca ovo. Choca ovo. Choca ovo. É. Então você senta nos ovos da fêmea. Na temporada passada, quando você pegou o mestre, foi gostoso? Caraca, eu nem lembrava disso mais. Valendo. Eu sou muito lento, velho. Foi bom pegar o mestre. Pior que eu ficar pagando pra ele. Ele fica sério. Ele vê, ele não fala. Ele fica esperado, é. Ao receber a cartonês, você promete correr quilômetros. Quanto a esse exercício? Você corre ou só caminha? Isso, eu demorei pra caraca pra entender. Agora eu ainda demorei pra entender. Ah, eu entendi só agora. Viu? Viu? Eu estou aqui fazendo várias junções de falar. Demorou pra caramba pra entender. Olha, eu repeti várias vezes até entender. Entendi. Caraca, ele nem responde. Eu sei. Ele responde a pergunta como se eu não tivesse a zoeira. É porque eu realmente demorei a entender. Ela se diga, entra pela retaguarda e te bomba. Você fica roxo? Gente, Coruja está ficando roxo. A minha blusa que sai estupada. Sério? Juro? Eu fico brilhando, né? Eu fico brilhante. Não, acho que eu não fico roxo, não. Eu fico brilhando. É sempre bom a Ana fazer isso, mas... Gente, é maravilhoso ele tentando levar a sério. Eu tento, eu tento responder. É a melhor coisa. Ai meu Deus. Um time de Overwatch tem no mínimo seis pessoas. Se você for viajar de carro para um torneio... Eu estou pegando no espreito. Ai, brother. É... É... É, bem... É aqui. Mas... Ele vai atrás. É quase um radialista zoeira, né? Na hora do combate, você está sem vida praticamente. Você prefere ser estimulado pela Ana, que a Mercy se deixe de pé, ou que o Lúcio Sol... Cara, isso faz muito sentido no Overwatch, cara. Muito sentido. Eu... Eu... Eu prefiro que a... Caraca, a testa dele brilhando. Ele está roxo. Cara, eu fui ficando muito suado. Acabou? Olha a felicidade. Olha a felicidade. Graças a Deus. Cara, eu saí com isso daqui, ó. Amantei a mão. Eu saí com isso aqui doendo, cara. De tanto que eu ria. Olha só. Se você gostou desse react... Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo aqui. De se inscrever no canal do Jogue Como Um Ogro. De... mais o que? Clicar no sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Compartilhar. Compartilhar em todos os grupos da sua vida. E deixar nos comentários quais perguntas vocês acham que ele deveria nos fazer na nossa. Exatamente. Se é que você conhece, gente. Se não conhece... É, boa. Nosso canal é o Coxinha Nerd. Isso. E o canal dele, que foi a estrela desse vídeo. Nossa. Quem não sabe, não deveria estar aqui. Coruja. Coruja. Ou. Não, não tem ou. Ah, não tem ou. Não tem, não tem. Então não tem ou. Só coruja para dois sócios. Coruja. Conheçam nossos canais. A gente fala de séries e filmes e ele fala de ou. Verwatch. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto